E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá e hoje, no nosso vídeo, nós teremos um convidado, pois é. Olha, esse convidado, eu sou amiga dele há um bom tempo, nós fizemos novelas juntos, ainda tem ideia de que não seja forte, é o Guilhermeira, pois é. Eu e o Gui, a gente fez Chiquititas juntos, eu fui a Tati, pra quem não sabe, e ele foi o Bino. E a gente tem muita história pra contar, muitas polêmicas, e eu convidei ele pra fazer um caça-feijo. E eu sou o pessoal de Chiquititas. E ó, posso garantir que ele vai ficar com medo. Porque eu coloquei os nomes aqui. Eu quero ver. Bora saber. Fala, meus amores, aqui é o Gui Vieira. A Gabi me convidou pra participar do canal dela, pra gente fazer esse vídeo, essa brincadeira. Eu achei super bacana o convite. Eu confesso que eu tô com medo, porque eu não sei que nomes vão sair, mas vamos lá. Bom dia, gente, pra quem não sabe, eu e o Gui, a gente fez vários anos de novela juntos. E a gente tem muitas histórias pra contar, né? Inclusive, tem alguns nomes aqui que eu quero ver o que ele vai falar também. Ai, meu Deus, eu já tô envergonhado, já nem começou, já tô envergonhado, tô vermelho já. Já tá envergonhado aqui? Tô vermelho já. Bom, vamos lá. Respira fundo. Vamos tirar para o intro pra ver quem vai falar pra mim, tá? Tá, eu sou ímpar. Vai. Tem. Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Ganhei. Tá, eu vou começar. Vamos lá. Calma, relaxa, que os primeiros nomes aqui, eu tentei... Ah, eu já botei pra ferrar os primeiros nomes. Ó, Bruna Carvalho. A Bruna, ela era a nossa vizinha, a vizinha do orfanato, pra quem não sabe. A Ana Lívia, que também era dos vizinhos. E o Matheus dos Tocos. Então, o primeiro grupo é todos os vizinhos. Meu coração já bateu, meu coração já começou a bater forte, já. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tive uma... Bem no começo da novela, eu tive uma paixãozinha pela Bruna, né? Ela era a minha crushzinha. Sério? Sério. Não, mas a Bruna, ela já foi crush de bato menino, né? Então, mas eu deixava em segredo, assim, eu não falava nada, eu olhava muito pra ela, assim, pra... Mas vamos lá. É casa, mata ou beijo, né? Era o neném. É, então, era pequenininho de... E tinha um crushzinho nela. É crush da Bruna. É casa, mata ou beijo, né? Vamos lá. É casa, beijo, mata. Vai. Bom, eu caso com... Não, eu vou casar com a Bruna, porque ela era a minha crush antigamente. Então, eu vou... Eu... Eu mato a Ana Lívia, porque eu não tive muita convivência com a Ana Lívia, assim, tipo, a gente conversava, assim, eu tenho um carinho por ela e tudo mais, mas eu nunca fui muito próximo dela. Agora, do Matheus, já fazia muito tempo que eu conheço ele, então eu vou beijar o Matheus com carinho, dar um beijo no rosto dele, que eu ia te cumprimentar. Um beijo. Porque a gente se conhece há bastante tempo já, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo, já, então, tem um carinho por ele também. Agora é minha vez, então. Gostei. Você foi com firmeza, não tinha o amor pra falar. Mas os outros que eu não sei. E agora você, vai. Não... Primeiro trio, que eu já tô preparado. Eu comecei levezinho também. Comecei levezinho. O Kaique, que fez o Neko. A Julia Oliver, que fez a Pata. E o JP, que fez o Janjão. Então tá, Kaique, Julia Oliver e JP. Isso aí. Tá. Não é tão difícil, mas assim, eu gosto dos três, sabe? Eu conversava com os três e tudo mais. Mas eu acho que eu vou casar com o JP. Porque eu acho o JP uma pessoa muito legal. Eu acho ele um monte, sabe? Tipo, tudo que tá acontecendo na vida dele, ele não esquece dos amigos. Isso é verdade. Agora, gente, eu não queria matar ninguém. Nem a Julia e nem o Kaique, tá bom? Mas eu acho que eu vou machar o Kaique. Porque eu nunca mais falei com ele, depois de gente. E a Julia, tipo assim, a gente não se falou muito também. Mas eu acho que na época, como a gente era muito do mesmo núcleo, eu tava mais junto com ela. Então eu vou beijar a Julia e matar o Kaique. Mas Kaique, você foi incrível. Eu adorava. Kaique dava os mortais. Ele pirava. Passava o braço aqui por cima da cabeça. Ele era engraçado. Eu lembro da vez que a gente tava lá, que a gente gritou lá no estúdio que o Gabriel e a Julia Gomes se beijaram. Aí o Menezes foi dar uma bronca na gente. Ele saiu debaixo da mesa. Aquele dia foi muito engraçado, meu. Quando eu lembro do Kaique, quando eu lembro do Kaique, eu só consigo lembrar dessa cena. Não tem como. Foi muito engraçado. Cara, era muito legal. A gente fazia muita besteira. A gente brincava de verdade no desafio. Depois levava bronca. Nossa, eu nem me lembro disso. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Que criança tentadas. Raiz Sachidade, que fez a Pina. Cintia Cruz, que fez a Cris. E Amanda Furtado, que fez a boneca Laura. Aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Aí não foi legal, não. Aí não vou pegar, não. Vai, que falo. Ah, meu. Caramba. As três vão muito, minhas amigas. Assim, eu amo de paixão as três. Mas eu vou ter que matar uma, né? Ai, que fofo. Ah, eu vou chocar. Vamos lá. Eu acho que eu beijo a Raíssa. Eu beijo a Raíssa por quê? Porque ela é a Santista. Então eu vou beijar ela porque ela é a Santista. Eu vou casar com a Cintia porque eu acho a Cintia, tipo assim, eu acho todas as meninas muito lindas, de verdade. Todas são muito lindas. Cada uma tem sua beleza e tudo mais. É, características únicas, assim, tudo mais. Mas eu acho a Cintia... Olha ele falando como. Que bonito. Não, é, o que é isso? Eu tô ficando nervosa, tô ficando nervosa. Eu não tô aguentando mais, eu tô vermelha. É, eu vou beijar a Cintia porque eu acho a Cintia assim que ela faz muito... Vou casar. É, eu vou casar a Cintia, é isso, isso. Vou casar com a Cintia porque eu acho que ela parece uma índia, assim, de tipo, a beleza dela, assim, eu acho, tipo, muito brasileira, assim. E eu gosto muito disso, entendeu? E eu vou matar a Mandinha, mas eu não queria matar a Mandinha, velho. Nossa, eu conheço... Você também já teve um crush supremo na raiz. Para, por que você tá com esse assunto? Gente, olha ele. Crush na Bruna, crush na raiz. Isso aqui é isso, mulher. Não precisava, não precisava, Gabi, você ia expor assim dessa maneira. Não precisava. Não, eu tive... Mas, assim... Então tá, você matou a Mandinha, mas porque... É, mas eu vou justificar, assim, se a Mandinha ver esse vídeo. A Mandinha é o seguinte, você sabe que eu te amo muito, porque eu conheci a Mandinha também no domingo legal, quando a gente era muito pequenininho. Eu acho que eu tinha uns 5 anos quando eu conheci ela. Mas eu amo ela muito, muito de paixão. Tipo, eu te amo muito, né, Mandinha? Amém. Vai, Gui, próximo. Vai, Gui. Quero fazer o meu trio. Vamos lá. Esse aqui também já deu mais uma apertadinha. Ó. O Gabriel, a Cíntia e a Lívia. Caso com a Lívia, porque a Lívia é perfeita e engraçada. Você casa com ela? Gabriel, eu caso com a Lívia. Tá. Você também vai casar com a Lívia? Eu vou casar com a Lívia. Se você aparecer aí, eu vou casar com ela. Já adianto logo. Então tá. Gabriel ou Cíntia? Ai, gente, não sei. Eu acho que eu... Eu não sei, porque os dois são muito legais. Eu gosto muito dos estuprões, né? Que estão doidinhas e tal. Mas eu acho que... Eu não sei quem eu vou... Eu não queria matar ninguém, juro, juro. Jura a diga. Mas... Quem vai matar a Lívia? Eu acho que eu vou matar o Gabriel. Por quê? Você vai matar o Gabriel. Eu não queria matar ele, porque eu acho ele muito legal. Eu vou matar a Cíntia. Ah, não. Vou matar a Cíntia. Porque eu vi o Gabriel algumas vezes depois do Chiquitinha, mas acabou. Eu vi ele lá no Rio de Janeiro, porque ele também tem alguma coisa na Globo, né? Então eu vi ele, ele foi no meu aniversário. Então... E mata a Cíntia. Isso aí. Mas eu gosto da Cíntia. Olha, Cíntia linda. Ó, você casou com ela, eu matei ela. E aí, me conta. Vocês estão gostando do vídeo? Eu tô gostando bastante, mas eu tô um pouco preocupada. Porque eu e o Gui, a gente disse que ia começar fácil e dificultando ao longo do percurso, né? E eu tô olhando aqui a minha lista e realmente, os próximos nomes, o Gui vai ficar confuso. Vai ficar numa saia justa. Vai ser um pouco polêmico aqui os próximos nomes. Mas como esse vídeo tava ficando muito grande, a gente resolveu dividir em duas partes. A primeira, que foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal, deixem muitos comentários. E a parte 2, que vai sair na sexta-feira. Então, a gente espera vocês aqui na sexta-feira pra continuar esse jogo. E eu já vou até beber uma água aqui, porque o negócio vai ficar difícil. Um beijo e até sexta. Tirei o dia pra te esquecer Hoje eu só vou pensar em mim E nem me liga, eu não vou atender Não vou atender Vou fazer o que eu tô afim Hoje eu tô de boa Vou ficar à toa Quero respirar Quero respirar Eu vou ficar longe Pra sentir saudade E depois matar Ai, ai Só me deixar Pararapapá Tchau Tchau